Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das mudanças previstas na Arquidiocese de Belém este ano, principalmente na administração de algumas paróquias. A primeira delas foi a de São João Paulo II, no Curio Altinga, que no último final de semana recebeu um novo paróquio e um vigário, Padre Bruno Secchi e Padre Gino Sala. A igreja matriz ficou lotada de paroquianos e amigos dos sacerdotes. Era uma noite de alegria, pois pela primeira vez a paróquia recebia um paróquio. Dom Alberto Taveira, celebrante da noite, recordou a importância do trabalho de evangelização e as pessoas que se doaram a missão desde 2003, quando a paróquia foi criada e erguida. Tantas pessoas se esforçaram, lutaram e tantos de vocês, tantas pessoas dedicadas a esta paróquia e as suas comunidades. Durante a celebração, a chave da igreja foi abençoada e entregue ao novo paróquio, que tem a responsabilidade de levar a evangelização aos moradores do bairro do Souza. E o Padre está cheio de expectativas. Todos nós somos missionários, a igreja tem que ser missionária, nós não podemos escapar dessa dimensão. Que sejamos todos missionários e unidos, porque só juntos e unidos é que vamos ser testemunhas vivas da presença do Cristo e da dimensão do reino de Deus entre nós. Padre Gino Sala já atuava como vigário paroquial na paróquia, que até então era administrada por diáconos, o último diácono Jorge Raimundo Aquino. O nosso sonho é de fazer uma paróquia missionária forte mesmo, porque a paróquia São João Paulo II é muito extensa, é muito grande. Entendeu como é? Temos sete comunidades e são extensas, chega até a Chope Castanheira, o território. Nós sabemos o número dos habitantes, mas é imenso. Agora nós dois, somos dois, iremos trabalhar para insistir nesse ideal missionário. Devemos aproximar-nos ao povo que está longe. Padre Bruno Serg, que até então estava na coordenação da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, acolheu o chamado da Arquidiocese e se tornou pela terceira vez um paroco da Igreja de Belém. Ele teria todos os motivos para dizer, já estou avançado em idade, mas ele não se cansa. Ele sempre se lança enfrentando novos desafios. Para nós é um grande exemplo, é um esforço que vamos fazer para que essa paróquia continue a sua caminhada e tenha certeza de que ele fará muito bem aqui nessa paróquia de São João Paulo II. Neste final de semana, a comunidade de Santa Maria de Itapeupanema promove a primeira festa de 2018. As comemorações são em homenagem a São Sebastião. A programação conta com festival esportivo e cultural. Santa Maria de Itapeupanema é uma pequena comunidade ribeirinha localizada a 25 minutos da ilha de Mosqueiro, em Belém. E na última semana, Belém completou 402 anos e uma das comemorações oferecidas pelo município foi homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Entre os agraciados, esteve um especial para a nossa Arquidiocese, Dom Antônio de Assis Ribeiro, nosso Bispo Auxiliar. Mais de 30 personalidades foram escolhidas para receber a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco. A maior comenda do município homenageia personalidades que contribuem para o crescimento de Belém. Hoje, a cidade homenageia diferentes representantes dos mais plurais segmentos da nossa cidade. E essa homenagem é um reconhecimento da importância de cada qual para a superação desses momentos. Não se consegue avançar numa cidade de maneira isolada. Não tem um agente público, nem uma instituição sozinha que pode superar tão graves e tão profundos obstáculos ao desenvolvimento. É necessário o bom exemplo. É necessário que se multiplique o bom exemplo. Hoje, a cidade homenageia os senhores e as senhoras como reconhecimento por este bom exemplo. E que ao entregar a maior comenda do município, a qualidade de gestor o faço para apontar os homenageados como exemplos a serem seguidos pela cidade. Um dos homenageados da noite foi o Bispo Auxiliar de Belém, do Antônio de Assis Ribeiro. O Bispo recebeu a homenagem como uma mensagem de boas-vindas. Estou chegando agora aqui no serviço da Igreja de Belém, de modo que eu acolho como uma forma de incentivar um bom serviço para o futuro. Claro que como sacerdote já trabalhei aqui diversos anos, em outras áreas também, em outras regiões. Mas como Bispo é a primeira vez que estou aqui e estou iniciando o meu serviço à Igreja de Belém, de modo que acolho como uma forma de incentivo para bem trabalhar, bem servir, com generosidade. Atuando na Arquidiocese desde setembro de 2017, do Antônio de Assis Ribeiro é natural de Capitão Poço, no nordeste do Pará. Tem um trabalho voltado para a juventude e de caráter missionário. Veio para contribuir com o trabalho pastoral já realizado na Arquidiocese. A Igreja de Belém é uma igreja sólida, tradicional, tem um projeto maravilhoso do ponto de vista pastoral. E eu estou na área social. A área social, eu gosto da área social, me sinto bem inserido, tenho certa sensibilidade. E a outra sensibilidade é a pastoral juvenil. Então eu estou animando o setor juventude, estamos fazendo um bom caminho. E os jovens estão cada vez mais interessados em fazer verdadeiramente um caminho de evangelização contra os jovens. A Arquidiocese de Belém convida para o lançamento do Retiro Popular 2018 com o tema Eis-me Aqui. É a 27ª edição do Retiro Quaresmal proposto pelo Asserviço Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correa. A cerimônia de lançamento ocorrerá na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, na Basílica Santuário, iniciando com Santa Missa às 18h e em seguida acontecerá um momento solene na Livraria Lírio Mimoso. E vamos agora com notícias internacionais. Vamos acompanhar como foi a programação do Dia Mundial do Imigrante e Refugiado na Terra Santa. O encontro foi promovido pela Pastoral do Patriarcado Latino de Jerusalém. A dança, a música, o colorido das roupas, além do silêncio da oração, refletem não apenas as diferentes culturas, mas também a esperança de quem deixou sua pátria. O canto final da missa pelo Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados ficou por conta do animado grupo da Eritreia. Eles deixaram o país devido à difícil situação política. Alguns sonham em voltar um dia. Para mim, se a situação do meu país melhorar, eu não gostaria de permanecer aqui. Somente Deus saberá, mas eu espero voltar e que as coisas melhorem no futuro. Muitos são os desafios e incertezas para quem deixa sua pátria. Mas hoje é um dia de celebração, de sempre manter viva a fé e a esperança no futuro. A celebração eucarística foi presidida pelo vigário do Patriarcado Latino, Dom de Atinto Boulos Marcuso, e a homilia feita por Dom Giorgis Bakuni, bispo da Igreja Greco-Católica Melquita de Aco. Bakuni, a partir do Evangelho do Bom Samaritano, destacou a necessidade de conversão da mente a Cristo, inclusive na caridade aos estrangeiros. Uma tarefa exigente, sobretudo pelo atual contexto em Israel. Há uma difícil situação no momento por causa de uma lei implementada, pela qual os refugiados devem deixar o país até o final de abril. É um difícil momento e nós devemos rezar por esta situação e para que alguma solução seja encontrada. O coordenador da Pastoral dos Migrantes e Refugiados evidenciou a fundamental garantia da dignidade humana dessa população. Preocupação que o Papa Francisco expressou em sua mensagem para o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados de 2018. Essa é uma responsabilidade comum dos países e com leis internacionais que protejam essas pessoas. E também é uma missão da Igreja, e o Papa Francisco recomendou em sua carta sobre acolher, proteger e integrar os migrantes e refugiados. Hoje, em Israel, de acordo com o coordenador da Pastoral, vivem cerca de 240 mil imigrantes e 40 mil refugiados, vindos de países como Filipinas, Índia, Sri Lanka, Romênia, Eritreia e Sudão. A maior parte deixa sua terra devido às guerras, perseguições, desastres naturais e pobreza. Uma opção que se impõe ao desejo de permanecer ou voltar às suas origens. Enquanto isso, mantém vivas suas raízes e se integra a um novo país, também por meio do trabalho da Pastoral dos Migrantes, que realiza catequese, momentos de oração e atividades de promoção humana. Se eu tiver chances de voltar para o meu país, com certeza voltarei. O milagre de Jesus durante o casamento nas bordas de Caná é uma tradição seguida até hoje na região da Galiléia. Uma igreja e uma comunidade que recordam e testemunham uma página do Evangelho. Assim, um viajante poderia definir a paróquia latina de Caná, que justamente no domingo de 14 de janeiro, celebrou uma missa para recordar o primeiro milagre de Jesus, como narrado por São João, quando ele, convidado a uma festa de casamento, transformou água em vinho. Com esta festa, celebramos o início dos milagres. É chegada a hora de Jesus e ele começou o seu ministério. Com este milagre, com o seu ministério, ele começa a agir na vida do homem, sobretudo começa a transformar o coração do homem. Então, a importância desta festa é acolher esta mensagem. A colocação desta festa no calendário litúrgico, após Epifania e o Batismo do Senhor, se baseia numa tradição teológica, a qual lê no milagre de Caná uma revelação gradual da divindade de Jesus e uma alusão ao seu projeto de salvação, que se completará na Semana Santa. A mensagem desta festa para mim, como religiosa, é aquela de ser o vinho novo para as pessoas com as quais trabalho e na missão que o Senhor me confiou. Também lembro especialmente de rezar pelas famílias. As intervenções de Jesus e de Maria em favor do jovem casal fez esta página evangélica ficar particularmente significativa para as famílias. Por este motivo, durante a celebração, os casais renovaram as promessas matrimoniais. Nos casamos há quatro anos e a cada ano renovamos as promessas matrimoniais aqui. É uma tradição para tantos e os meus pais também o fizeram por muito tempo. Renovamos a nossa fé com a Sagrada Família e recebemos a bênção para a nossa família e filhos, porque queremos ser uma família verdadeiramente cristã, conforme o ensinamento da Santa Igreja e de Jesus, nosso Senhor. A proximidade de Jesus aos casais demonstrada há dois mil anos ainda serve de modelo para a abordagem pastoral atual. Aqui, a presença franciscana se concentra sobre o sacramento do matrimônio e na importância da vida conjugal, porque as bodas de Caná representam um ponto do início para a construção de uma família. E para quem quer passar um carnaval diferente, a comunidade Shalom tradicionalmente oferece uma opção aqui em Belém. Esse ano vai ser entre os dias 11 e 13. A Janaína Mello está aqui com a gente para dar os detalhes. Janaína, é o renascer, né? Muitas pessoas já conhecem em Belém o carnaval de vocês. Como é que vai ser esse ano? Esse ano, o renascer, dia 11 e 13, nosso retiro de carnaval oferece a oportunidade de um carnaval diferente, aquele que quando for na quarta-feira de cinzas a gente não vai estar acabado, destruído, mas vai estar restaurado e renascido, né? Fruto de uma experiência com o amor de Deus. Nós temos um pregador que está vindo de Fortaleza, chamado Charles Rodrigo, um irmão, amigo, experiente, um homem de Deus. Temos a presença do Dom Irineu, temos a presença do Dom Alberto Taveira, temos uma missa de cura que abre o retiro, uma experiência de se colocar diante de Jesus Eucarístico, suplicar a Ele que venha curar todas as feridas do nosso coração, é a missa de abertura, né? Temos uma série de cursos, temos uma série de atividades, inclusive tem uma novidade esse ano, que é o Renascer Kids, né? Que vem com uma proposta nova para as crianças, uma experiência diferente com o amor de Deus, mais bem elaborada, mais bem preparada. Então, você fica pensando, como é que eu vou para esse retiro três dias e os meus filhos, né? Nós também oferecemos uma experiência bem concreta e bem elaborada para os seus filhos no nosso Renascer. Durante os três dias as crianças estarão lá, também terá adoração, pregação, uma experiência do caminho da paz, a experiência de Jesus como príncipe da paz, numa linguagem toda lúdica que alcança as crianças também. E, Janaína, a programação nesses três dias vai ser sempre a partir de que horário? Oito da manhã. De oito da manhã e segue durante todo o dia? Com a missa de encerramento às 17h30, no primeiro dia e depois às 18h. Certo, quem quiser participar é aberto ao público? Esse é o grande segredo do nosso evento, é completamente gratuito, não precisa de inscrição, não precisa de nada, basta chegar e participar do evento. Certo, e onde vai ser o Renascer esse ano? Esse ano, o segundo ano, né? Inclusive a nossa décima edição do Renascer aqui em Belém, né? Nós estamos aqui há 12 anos, a comunidade Shalom, e essa nossa décima edição vai ser lá na Escola Madre Celeste, na Marambaia. Fica próximo ao conjunto Coab e também ao conjunto Ulisses Guimarãs. E quem quiser todos os detalhes do Renascer também na comunidade Shalom, onde é que encontra? Pode encontrar nesse telefone que está aparecendo aí na sua tela e também acompanhando as nossas redes sociais, nosso Instagram, Shalom Belém, a nossa fanpage, né? No Facebook também, Shalom Belém. Todos os detalhes estaremos tentando oferecer àqueles que não podem estar lá uma participação através das nossas redes sociais, mas se você deseja estar lá, isso será muito importante. Nos tempos de hoje, eu acredito que nós não podemos, né? Nos entregar à festa da carne, né? Que é o carnaval, mas a realmente buscar uma experiência que fortaleça o nosso coração, fortaleça o amor de Deus em nós, né? A nós e aos nossos filhos, aos nossos jovens especialmente, né? Então você pode acompanhar os maiores detalhes do nosso evento através das nossas redes sociais, Shalom Belém. Com certeza, a gente agradece. Janaína, desejo aí um ótimo encontro para vocês. Quem está assistindo a gente, quiser participar, o Renascimento já vai ser aí entre os dias 11 e 13 de fevereiro. Todos os detalhes nas redes sociais da comunidade Shalom. Agora nós vamos para um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. O Papa Francisco esteve essa semana em visita à América Latina. Ele chegou no Chile na noite de segunda-feira e cumpriu na terça seu primeiro compromisso oficial no Palácio da Moneda. O Papa foi recebido em Santiago, capital chilena, pela presidente Michelle Bachelet e três crianças que lhe entregaram flores, assim como membros da igreja e outras autoridades. Ele foi recebido também por um vento forte que o fez tirar o Solideu. Do aeroporto, o Papa seguiu de Papa Móvel e já fez sua primeira mudança de agenda. Antes de ir para a Anunciatura Apostólica, onde se hospeda, passou pela igreja para rezar diante do túmulo de Dom Henrique Alvear, que morreu em 1982 e era conhecido no país como o Bispo dos Pobres. Mesmo depois de um voo longo, o Papa, na entrada da Anunciatura, recebeu o carinho dos chilenos que o esperavam. O fato do Papa ter escolhido nos visitar já é uma coisa muito grande, uma maravilha. Somos abençoados porque o temos nestes dias entre nós. É muito bom ver isso. É a segunda vez que os chilenos recebem a visita de um Papa. A primeira foi de João Paulo II, em 1987, há mais de 30 anos. O primeiro compromisso oficial de Francisco na capital foi na manhã de hoje. O Papa foi recebido no Palácio La Moneda. Ao discursar as autoridades políticas, Francisco disse estar feliz de voltar à América Latina, principalmente ao Chile, terra que o hospedou em sua juventude. E afirmou que gostaria que esta visita fosse também uma forma de agradecer ao país. Francisco lembrou que neste ano se celebra os 200 anos da Declaração da Independência e afirmou que aquilo que já foi conquistado no campo da democracia precisa sempre crescer. Pediu que os políticos continuem a trabalhar para que estes sonhos dos antepassados sejam realidades para todos. E recordou que a democracia se faz escutando os desempregados, a população, os imigrantes, os jovens, idosos e as crianças. Neste ponto, aproveitou para expressar sua dor e vergonha diante do dano irreparável causado às crianças vítimas de abusos sexuais. E afirmou se unir aos irmãos do Ministério para pedir perdão porque é a coisa justa e para apoiar as vítimas além de se empenhar para que isto não se repita. E ainda pela manhã o Papa foi para o parque de Santiago para celebrar missa. Mais de 500 mil pessoas o esperavam. Depois de passar de Papa Móvel perto dos fiéis, Francisco iniciou a celebração. Na humilha, ele recordou que mesmo diante da multidão Jesus escolhia olhar, ver a pessoa. E neste olhar, as pessoas se encontravam. Em um destes encontros, disse o Papa, nasceram as bem-aventuranças e afirmou que elas não crescem diante de uma atitude passiva que espera que tudo seja perfeito em um clique, nem do coração de profetas da desgraça para quem nada pode melhorar. O Papa recordou que são bem-aventurados os chilenos que conhecem a frustração, da angústia de sentir o chão tremer e de ver sonhos e trabalhos de uma vida inteira desabarem, mas que com força não desistiram de recomeçar. E afirmou como é bom pensar que Jesus de um canto ao outro do Chile diz a todos bem-aventurados vocês que lutam por este país que são artesãos da paz. E pediu que cada um olhasse para o vizinho não como um desconhecido, mas como um filho desta terra. Eu senti uma emoção realmente grande quando o Papa passou. Eu espero que esta visita seja um grande sinal de paz para todo o nosso país. No Chile, o Papa Francisco também se encontrou com jovens em Santiago. No discurso, ele disse que todos precisam ter uma casa. Disse também que o coração do jovem Sônia Grande e os encorajou a enfrentar os desafios e a ser protagonistas do país. De volta a Santiago, o Papa Francisco dirigiu-se para o Santuário de Maipu, onde foi recebido pelos jovens. Um encontro marcado e muito esperado pela juventude chilena. Os jovens agradeceram ao Papa por encontrar tempo para eles em sua apertada agenda e se comprometeram a rezar para que Deus os sustente em sua missão. Durante o discurso, Francisco agradeceu aos jovens por terem abandonado os seus sofás e terem se colocado a caminho para ali estarem juntos. O incentivo também foi para que os jovens sonhem e vivam a aventura da fé. Aborrecei-vos quando não tendes desafios, disse o Papa. Francisco afirmou que a igreja precisa ter um rosto jovem e disse aos jovens filenos, vocês são o rosto da igreja. Por fim, ele pediu, não interpelem, a igreja necessita de jovens que tenham coragem de dizer o que sentem e pensam. Mesmo levando uma mensagem de paz no Chile, diversas igrejas foram atacadas durante protestos contra a visita do Santo Padre. Enquanto a multidão de fiéis acompanhava com fervor e emoção a celebração da Santa Missa pelo Papa Francisco, nas ruas de Santiago, a polícia do Chile utilizava jatos de água para dispersar a minoria que manifestava contra a presença do Santo Padre. A desordem e os protestos acontecem desde a semana passada. Ainda nesta terça-feira, duas igrejas foram atacadas e queimadas no sul do país nas primeiras horas do dia. Manifestantes também fizeram uso de uma bomba caseira em uma terceira igreja em Santiago. Não há feridos e a origem dos ataques não foi identificada. E ainda no Chile, mais uma vez o Papa Francisco nos ensinou na prática de que o ser humano precisa estar sempre em primeiro lugar. Veja a atitude do Papa ao presenciar um acidente. Uma sonora buzina assusta o cavalo. O policial vai ao chão. Imediatamente o Papa Francisco interrompe o trajeto e caminha ao encontro do homem acidentado. A inesperada atitude do Papa mobilizou o socorro e em poucos segundos a ambulância chegou ao local. Só depois o Papa mais tranquilo continuou o percurso saudando os chilenos que se apertavam para ver o Santo Padre. A partir do próximo dia 23 acontece a Semana Catequética da Paróquia de São Pedro e São Paulo aqui em Belém. O Mike de Almeida veio aqui com a gente para dar os detalhes dessa semana. Mike, é a primeira vez que vocês decidem fazer essa programação aberta ao público? Sim, é a primeira vez. Fazemos essas formações catequéticas, essa Semana Catequética sempre todos os anos mas este ano a gente resolveu fazer diferente e deixar aberto as demais paróquias da nossa região Santa Maria Gorete e estender também as outras paróquias da Arquidiocese de Belém. E é importante a gente ressaltar que a programação dessa semana ela é aberta não somente ao catequista mas também a todos os agentes pastorais quem se interessa pelos temas. Isso mesmo, né? Então são temas de muita importância dentro da nossa doutrina da fé e então não só para os catequistas mas todas as pessoas interessadas em se aprofundar ou se atualizar dentro da doutrina ou de outros assuntos pertinentes da nossa igreja podem participar. E como vai ser a programação? Cada dia vocês vão ter um palestrante diferente? Isso mesmo, né? Então cada dia teremos um tema diferente para ser trabalhado teremos palestrantes diferentes e conhecidos da Arquidiocese de Belém teremos o professor Ricardino, o professor Mário Tito nosso vigário episcopal da região Santa Maria Gorete o padre Antônio de Pádua e outras pessoas também. E vai acontecer a partir do dia 23? Onde vai ser? Então vai começar a partir do dia 23 terça-feira na semana que vem e acontecerá no Salão Paroquial da nossa Igreja Matriz da Paróquia São Pedro de São Paulo. E qual o horário para quem quiser participar? Então começará às 19h de terça-feira no sábado será às 17h e no domingo a partir das 8h da manhã. Agora qualquer agente não sendo da paróquia pode participar. É importante que todos tenham essa consciência de participar de um evento como esse? Sim, é muito importante que todos os cristãos católicos tenham a noção da importância de se atualizar em relação às nossas doutrinas aos nossos temas aos assuntos que há muito tempo ficaram lá guardados e agora é o momento de atualizar. Então a Igreja é muito dinâmica então sempre tem coisas a mais a se aprender e se aperfeiçoar cada vez mais. É dessa forma que a gente acaba sendo um cristão consciente e possibilita que a gente seja atuante dentro do nosso discipulado e na nossa missionariedade. Com certeza, Mike. A gente agradece a tua presença deixa o convite então a partir do dia 23 até o dia 28 agora de janeiro a Semana Catequética da Paróquia de São Pedro de São Paulo localizada no bairro do Guamá aqui em Belém. E agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural mas a gente volta já. A Pastoral Familiar do Regional Norte 2 da CNBB promove no próximo dia 28 de janeiro o primeiro seminário em defesa da vida. O evento acontecerá no Salão da Paróquia de São Raimundo Nonato no bairro do Marizal em Belém. O encontro será de 8 da manhã às 18 horas com palestras temáticas e a presença de sacerdotes da Arquidiocese de Belém. A Rede Eclesial Pan-Amazônica está mapeando a ação religiosa e social da igreja nos nove países que tem a floresta amazônica em seu território. Em Belém ocorreu uma capacitação acerca do projeto de mapeamento. O mapeamento será realizado pela Rede Eclesial Pan-Amazônica e tem como objetivo construir, conhecer e criar mapas a partir do sistema de informação sobre a presença da ação da Igreja Católica nas diversas regiões que englobam a Amazônia. A Repan, a Rede Eclesial Pan-Amazônica desde a fundação em 2014 tinha o desejo de ter esses dados um pouco mais sistematizados sobre a Amazônia brasileira, não apenas a Amazônia brasileira mas toda a Pan-Amazônia. Então nasceu a ideia de um projeto de mapeamento das jurisdições eclesiásticas de toda a Pan-Amazônia. Esse projeto foi levado a cabo a partir de 2016 onde nós já realizamos uma primeira semana de capacitação dos mapeadores da Pan-Amazônia. Esse encontro foi realizado em Quito em junho de 2017. Esse é o segundo encontro para treinar mapeadores que vão ser responsáveis por levantar dados na Amazônia brasileira. Para fazer esse mapeamento nas geosseses e prelazias da Amazônia algumas pessoas passaram por um treinamento técnico que ocorreu do dia 8 ao dia 13 de janeiro na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB Norte 2 em Belém. Esse projeto foi lançado antes do anúncio da convocação do sínodo. Nosso calendário agora foi completamente alterado em função do sínodo justamente para oferecer esse subsídio em todo o debate que envolve o sínodo. A iniciativa conta com o apoio do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontífice da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dando continuidade que tem crescido a relação da Repan com a PUC do Rio dentro de um apoio técnico acadêmico essa relação vem sendo desenvolvida pela proposta de visibilizar cartograficamente essas ações eclesiais na Amazônia. Os técnicos serão enviados a diversas regiões para conhecer a realidade das igrejas da Amazônia. Eles vão trabalhar com metodologia em conjunto pan-amazônica onde todos os técnicos estão aplicando desde grupos focais com entrevistas com levantamentos bibliográficos secundários e depois disso vai fazer uma sistematização de dados primários e secundários para a gente ter essas incidências de ações tanto da igreja quanto ações socioambientais que vêm ocorrendo. O resultado do mapeamento também será uma contribuição para o sínodo dos bispos para a região pan-amazônica marcado para acontecer em outubro de 2019 em Roma. Esse mapeamento vai proporcionar um conhecimento da presença e da ação da igreja católica na Amazônia. Por outro lado detectar também quais são as necessidades os gritos as urgências para que realmente nós possamos responder a esses desafios com muito mais assertividade. A comunidade Nossa Senhora de Lourdes no município de Marituba realiza de 1º a 4 de fevereiro festividades em Honra da Padroeira cujo tema este ano é Eis Aqui a Serva do Senhor. No domingo dia 4 acontecerá a procissão com saída às 8 da manhã da escola Emília Clara. A comunidade fica localizada na área da Betânia na rua Cisdória próxima à rua Baité. E vamos conhecer um projeto social que é desenvolvido na paróquia de Santo Antônio do Tucunduba no bairro do Guamá em Belém. O projeto MM Tênis é uma iniciativa de três irmãos que tem como objetivo retirar jovens e crianças das ruas. Na paróquia de Santo Antônio do Tucunduba localizada no bairro do Guamá em Belém um projeto de esporte é desenvolvido com crianças é o MM Tênis. Surgiu essa ideia e na verdade veio da minha mãe e ela tem três professores na família que dão aula de tênis o que aconteceu foi que ela teve a ideia de dizer poxa por que você não fazer um projeto social de tênis e foi que a gente começou todo final do ano a dar brinquedos surgiu a ideia a gente falou vamos ver um espaço aí a gente começamos na praça e da praça a gente foi seguindo. A iniciativa ainda está no início e conta com a ajuda de colaboradores. A estrutura do projeto está sendo estruturada por ajuda de alunos porque eu dou aula particular como os outros professores e os alunos ajudam com raquete com doações de roupa calçados e o espaço está sendo o padre abriu espaço aqui pra gente então a estrutura é essa. Por meio do esporte o projeto busca dar assistência a crianças em situação de risco social. Muitas coisas que ele está pegando o pessoal da rua que está acontecendo muita morte e está trazendo pra cá as crianças pra gente pelo menos ser um pouco da rua. Primeiro tirar eles da rua e formar campeões e saber na comunidade como vou dar um exemplo um pouco do futebol futebol tem muitas estrelas que saem das comunidades então o nosso objetivo maior é tentar ver se consegue fazer um campeão. As crianças aprendem algumas técnicas do tênis mas nada profissional já que ainda não contam com uma quadra apropriada. Aqui na verdade a gente tenta só passar o amor ao esporte porque na verdade aqui não como vocês podem ver não tem a quadra de tênis em si a gente coloca cones e começa a fazer trabalho com coordenação motora a parte física e mais brincadeiras pra na verdade eles começarem a se apaixonar pelo esporte como nós também começamos assim também com projeto social também. Muitos campeonatos e muitos troféus. A Comunidade Cristo Alegria da Igreja de Santo Expedito em Valdecães vai promover de 11 a 13 de fevereiro a programação A Viva 2018 com o tema Alguém me tocou muita música teatro dança pregação louvor e celebração eucarística este ano o evento acontece no Centur e vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana O Arcebispo Metropolitano de Belém estará participando do Conselho Nacional da Renovação Carismática Cristã em São Paulo Neste domingo às 7 horas da manhã Dom Irineu preside missa pelos 50 anos da Paróquia São Jorge no bairro da Marambaia Às 9 da manhã ele celebra a missa na Comunidade São Paulo pertencente à Paróquia Santa Ediviges Às 5 da tarde estará no encerramento do Acampi Shalom e na terça-feira dia 23 Dom Irineu viaja para Londrina para o 14º Encontro Interclesial Durante esta semana Dom Antônio estará participando de um curso para bispos que será na Arquidiocese do Rio de Janeiro E o Notícias Pastorais é ficando por aqui Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp 98802-3444 A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá! Legenda Adriana Zanotto